Música Joga a mãozinha pra cima, joga, 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 pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, coisa linda Sai da aventura os meninos ao vivo Vem do bigacinho Quá, 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 quá Faz o quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Olha o quadradinho com a rocha aí! Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 E dá pra dançar uma rosa junto com o quadradinho Ele gosta, ela gosta, ele gosta, ela descobriu que dá pra dançar uma roça junto com o quadradinho Ele gosta, ela gosta, ele gosta, ela descobriu que dá pra dançar uma roça junto com o quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Quá, 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 A sobatinha do papai Valeu!